A difícil e triste trajetória de vida da atriz Gabriela Spanik, a eterna Paola Bratium e Paulina Martins de A Usurpadora. Mas antes eu te convido para se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações. Gabriela Spanik é uma das musas das novelas mexicanas e uma das estrelas estrangeiras mais populares entre o público brasileiro. A atriz venezuelana explodiu logo em seu primeiro trabalho na Televisa, na novela A Usurpadora, que também virou febre no Brasil e é uma das mais reprisadas da história em todo o mundo. Gabriela e seu filho, que já tinham sido envenenados por uma funcionária, sofre mais um drama. Morre aos 67 anos a mãe de Gabriela Spanik, vítima de um câncer. Gabriela, que se encontrava na Hungria a trabalho, não conseguiu viajar para o momento. Foi preciso se despedir da mãe por uma videochamada. Agora ela está no reino de Deus, disse a atriz. Se você, assim como eu, é fã de novela mexicana, então eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, sempre que eu postar um novo vídeo, você vai ser notificado em primeira mão. Beijos no coração e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.